Olha, um homem identificado apenas como Paulo, foi morto com um disparo de arma de fogo, se foi na cabeça. Olha essa informação. O crime aconteceu na noite de ontem na zona sudeste da capital. O Kilsson Jones registrou tudo e traz agora, aqui na tela do nosso MN40, graus, graus, graus. A nossa equipe acaba de chegar na usina Santana, região sudeste de Teresina. Por aqui, a Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa, o DHPP, assim também como a Polícia Militar. Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados para atender esta ocorrência aqui de homicídio na zona sudeste de Teresina, nesse terreno. Está murado, como podemos observar. A vítima, identificada como Paulo, estava sendo perseguida por dois indivíduos usando armas de fogo. Paulo chegou, inclusive, de acordo com testemunhas, a pular o muro desse terreno. Mesmo assim, os seus algozes conseguiram também pular o muro e executar Paulo com vários disparos de arma de fogo. Aqui, portanto, nesse momento, a Polícia Militar faz o isolamento da área. Os peritos estão trabalhando para identificar com quantos disparos Paulo foi atingido, assim também já aqui o Instituto de Medicina Legal para remover o corpo. Nesse momento, são muitos curiosos, como podemos ver aqui na usina Santana, observando essa cena. Outra informação é de que, realmente, a vítima é o usuário de entorpecentes e, portanto, agora a Polícia Civil investiga esse caso. E começamos com o Sargento Augusto, que tem maiores informações. A princípio, é Paulo, né? Mas não foi informado o nome completo da vítima. Qual teria sido a motivação e quais as circunstâncias desse homicídio? A princípio, a motivação não está esclarecida ainda, né? Eu acho que vai ser com a parte da investigação. Mas, segundo informações populares, ele foi perseguido por dois indivíduos numa pop, pop branca. E aí, para se safar, ele tentou subir aqui o muro, mas eu creio que na subida, logo, ele foi atingido. E aí, caiu na parte interna do terreno e já em óbito. Mas como a relação dele com esse terreno? É a informação de que, aqui nesse local, existe um plantio, inclusive, de macaxeira, que ele tem aí, fazia partes, tinha plantado algo desse tipo. É, segundo o cidadão que cuida do terreno, diz que ele ajudava ele ali na plantação dos macaxeiros e tal. Ele costumava ficar no terreno aqui, era tranquilo. Aparentemente, tranquilo. É, eu usava a droga dele, mas não mexia com ninguém, né? Ainda um mistério, né? É um incógnito aí a situação, a princípio. A princípio, ele deve tomar a frente para investigar, para saber melhor. Bom, a gente percebe que várias viaturas estão, nesse momento, fazendo rondas aqui, nessa região, inclusive, de difícil acesso, por conta, também, da falta de iluminação, uma série de situações. O objetivo é a determinação do nosso comandante, do batalhão, o coronel Ronald, e intensificar nessa região aqui, para que dê uma maior sensação de segurança à população dessa área, né? E de toda a área do DC. Fico vendo uma situação como essa, né? Uma situação recorrente. Se você for fazer uma análise, eu não estou falando desse caso específico. Estou dizendo que, na grande maioria, nem a polícia sabe o que motivou a morte desse rapaz. A população só relatou que se chamava Paulo. Só o primeiro nome. Mas eu fico imaginando quantas pessoas, elas entram para o lado errado, para o mundo do crime, achando que vão se dar bem. Ninguém vai entrar no negócio achando que vai se dar mal, né? Todo mundo entra achando, tendo a certeza que vai se dar bem e acaba se dando mal. Pode ter sido o caso dele. Não é uma simples... Um simples usuário, por exemplo. Não, o cara é usuário. Não, eu vou entrar como usuário, macho. Eu não consigo largar o vício. E vício é difícil, né? Vício é uma doença. O cara, para conseguir largar, é complicado. Se você não tiver uma mente boa, você acaba sem conseguir largar o diabo do vício. O cara entra achando que vai se dar bem na vida, sendo só usuário. Chega o momento que o dinheiro acaba, porque ele não quer mais trabalhar. E nem consegue o emprego quando se sabe que o cara é usuário de droga. O cara vai dar emprego para maconheiro, para craqueiro? Não vai. Não é que você emprega uma pessoa sabendo que ele pode roubar o que é seu para poder usar. Aí ele não consegue emprego. Aí começa a quebradeira. Começa a vontade de usar todo dia e não tem dinheiro para conseguir comprar essa droga. E aí? Ele passa a roubar. E quando ele não tem nada o que roubar, ele pede o fiado e o cara da boca dá. Tem negócio de dizer que não dá fiado não. Não, você quer fiado? Pronto. Vamos arrumar esse craque hoje para você, essa maconha, essa cocaína. E o final é isso aí que você viu. Infelizmente, você pode puxar. No final da investigação, a gente vai trazer para você e você vai ver que é bem assim que acontece. Ele ainda tentou se livrar da morte, mas os algozes foram lá e sapecaram bala. Um tiro certo na cabeça que levou o rapaz à obra. E aí? E aí?